Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. No entanto, a quem pertence o governo? Trocaram a verdade de Deus pela mentira? Adoraram e serviram a coisas de seres criados? Seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Rejeitaram o Criador como rei. Apegaram-se a ídolos que não escutam, não veem e não falam. Distraídos, perderam-se. Mas o Senhor se lembrou deles. Nele estava a vida e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Ele consertará o que estiver quebrado e restaurará as suas ruínas. Muitos serão purificados e refinados. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa. Realim. Amém. 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 Tchau, tchau.